eu vou me inscrever para quem está nos acompanhando, eu sou negro, tenho peça de trança, umas cordinhas com cabelo, estou com a camisa de cor clara, estou com a barba meio rala, é assim que eu sou, gente, sou feio, não estou brincando. Vamos lá, parte do nosso bate-papo aqui é essencialmente sobre como a solidariedade é uma ferramenta de transformação. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender de onde vem a palavra solidariedade, que como o sufixo dela já mostra, o prefixo dela já mostra, ela é de sólido, é de como você produz solidez, uma atividade de solidez. Então, o principal objetivo da solidariedade é que as relações que estão líquidas, aquelas relações que estão fragilizadas, elas possam se solidificar. Quando a gente está fazendo um pão, por exemplo, a gente coloca o ovo, coloca o óleo, coloca o fermento. Se a massa está muito mole, como é que o padeiro deixa essa massa mais sólida? Ele coloca a farinha. Porque a farinha vai dando aquela liga, até que a massa fique na consistência ideal, para que nós possamos fazer o pão, possamos fazer a pizza, fazer o que for necessário ser feito. A solidariedade, ela entra nas relações sociais que nós temos, exatamente como essa farinha que nós vamos jogando, para fazer com que a coisa fique menos melequenta, e fique um pouco mais sólida dentro do que nós precisamos. É super importante que você que está assistindo a gente, entenda que a solidariedade é diferente da caridade, que é diferente da bondade. A solidariedade, ela tem que ser para nós, assim como escovar dente, assim como tomar banho, assim como dormir. Tem que ser algo naturalizado. Ninguém pode, em momento nenhum, ser elogiado porque devolveu uma carteira cheia de dinheiro para uma senhora na rua, porque ela perdeu. A gente não pode ser elogiado por isso. Honestidade é obrigação. Toda vez que a gente faz uma reportagem em televisão aplaudindo alguém por ser honesto, e estamos presumindo que essa atitude é o excepcional, que essa atitude é o diferente. E a nossa batalha é que essa atitude seja o normal. Assim como a solidariedade, ela é fundamental que ela seja o momento naturalizado. Mas como é que eu naturalizo a solidariedade no meu cotidiano? Primeiro, é quando eu coloco dentro do meu coração a decisão de fazer o bem para o outro o tempo todo. E aí é interessante que nós temos uma política humana que nos acompanha aqui no Brasil de eliminação da concorrência. Então eu só faço o bem para aquelas pessoas que são do meu círculo de relações. Gente, quando eu sigo essa lógica, naturalmente eu estou pressupondo que o meu estado comum é o de não ajudar o outro. O princípio do Ubuntu, I am because you are, eu sou porque você é, prega exatamente essa lógica. A lógica de que eu não posso ser se você não for também. Esse é o princípio básico de relação. Se você não tiver como ser, eu também não sou. E aí eu vou dizer a vocês o que para mim é um mantra. Existem vários tipos de prisões, mas só existe um tipo de liberdade. A que me contemple é a que contempla você. Se você não está livre, eu estou preso. Porque a sua prisão pressupõe um precedente para a minha prisão. Se é naturalizado o seu lugar de prisão, e quando eu falo prisão, não é só a prisão física da cadeia, eu estou falando a prisão da fome, estou falando a prisão de você por estar em uma cadeira de roda, ou por ter uma síndrome X ou Y, você não poder ter acesso a determinado ambiente. As prisões sem muros que nos cercam, elas criam precedentes para que nós fiquemos aprisionados. Porque vamos ser sinceros, nenhum de nós está imune a amanhã estar em uma cadeira de rodas. Nenhum de nós está imune a amanhã deixar de enxergar. Será que nós vamos precisar estar nesse lugar para exercitarmos o Ubuntu? Para entendermos que a minha liberdade é a sua liberdade. É necessário que eu tenha um filho nessa condição para que desperte minha solidariedade? Para que eu entenda todo o malefício que o capacitismo provoca na minha vida? Eu preciso viver isso? O destino precisa ser tão cruel comigo para que eu aprenda? Ou eu posso ter o meu processo de solidez das relações humanas a partir da minha consciência naturalizada? é necessária a dor? Esse tipo de reflexão é que muitas vezes nos coloca para inserirmos essas práticas em nosso dia a dia. E aí vem, por exemplo, como é que eu sei que eu estou naturalizado? Vamos lá. Hoje, quando nós fomos escovar o dente antes de começar o nosso dia, a gente abriu primeiro a torneira ou primeiro colocou a pasta na escova? O que será que a gente fez primeiro? Vamos fazer um exercício de memória para ver se a gente lembra? O que será que eu fiz primeiro? O primeiro coloquei a pasta ou o primeiro abri a torneira? Posso dizer a vocês que aquelas pessoas que têm uma consciência ambiental estão tão naturalizadas a essa consciência que elas primeiro colocaram a pasta na escova. Por quê? Porque elas não se deram ao luxo de desperdiçar a água por uma fração de minutos. Entendem? A naturalização da consciência faz com que movimentos simples do nosso cotidiano atendam a esse anseio que faz parte da nossa crença, da nossa visão de mundo. Quando nós queremos que você que está nos assistindo seja solidário, seja no seu ambiente empresarial, seja no seu ambiente doméstico, seja na sua relação com amigos, é para que você tenha mais êxito, para que você seja mais completo, para que o mundo que lhe espera, o que espera os seus familiares, seja o mundo mais seguro. O que eu vou dizer a vocês? hoje, a solidariedade é uma qualidade. Ela é uma qualidade. E isso é tão vergonhoso, é tão vergonhoso quando eu preciso dizer que a sociedade é solidária, como se isso fosse um mérito, e não como se isso fosse algo natural do nosso cotidiano. E é mais complicado ainda quando as pessoas precisam sentir a dor do problema para desenvolver um mecanismo de solidariedade, de solidez para o processo do outro, para que a vivência do outro seja uma vivência mais sólida e menos líquida. É superimportante que eu, que você, tenhamos a noção que jamais seremos completamente solidários. Jamais entenderemos o que é de fato andar com a sandália do outro. Por isso que o processo de escuta empática é fundamental. Se nós não ouvirmos com cuidado, nós não conseguimos construir com cuidado. É natural, por conta dessa estrutura social egóica, que nós priorizemos o nosso ambiente. Que o ônibus, ele seja feito para pessoas de determinada estatura e determinado formato corporal. Que a roupa na loja seja uma roupa não solidária. Que o alimento vendido no restaurante, no supermercado, seja um alimento somente para quem come um padrão. Para que a monocultura social impere. Essa monocultura é exatamente a característica dessa falta de solidariedade que nós temos hoje. Entendermos isso. Começarmos a estabelecer pequenos métodos de solidariedade pessoal faz a diferença. Faz toda a diferença quando você entende, por exemplo, como é que você deve se relacionar com uma pessoa cega ou que tem baixa visão. Faz toda a diferença quando você entende enquanto ouvinte como é que você se relaciona com uma pessoa que é surda ou que tem baixa audição. Esse tipo de preocupação que nós temos que ter faz toda a diferença porque eu acho um absurdo. Eu conheço pessoas que falam inglês, francês, espanhol, alemão e não sabem uma frase em Libra. É sério isso? Aonde está a minha solidariedade, o meu processo de construção da solidez do espaço do outro. Esse tipo de reflexão nos exige, acima de tudo, uma observação séria do nosso comportamento, da nossa construção e a partir daí muitas revisitas precisarão ser feitas. Eu não estou aqui para ficar puxando a orelha de ninguém, eu não tenho moral nenhuma para fazer isso, não sou juiz da vida de ninguém. Eu estou dividindo com vocês reflexões que me acompanham. reflexões que me fazem pensar. Eu tenho filhos, eu preciso construir um mundo melhor e um mundo mais solidário para essas crianças também. Porque o mundo liquidificado como existe hoje, sem nenhuma preocupação, que é a ocupação prévia com o lugar do outro que não pisa no sólido, que pisa no líquido quando falamos de estrutura social e coloca para pensar. Então, eu não acho que nós tenhamos hoje no Brasil a condição de nos colocarmos como um país solidário, nós ainda vivemos a cultura da caridade, mas não a cultura da solidariedade. quando nós alcançarmos esse lugar, com certeza teremos um outro olhar. E não tem como não passarmos pelas decisões sociais, pelas decisões políticas, pelas intenções de consumo, não tem como não fazer isso. Vivemos um momento de doença social. 150 mil pessoas colocaram no poder alguém que é contra a boa parte do que nós acabamos de falar aqui. Vocês acham que isso faz algum sentido? Você ter 150 mil pessoas comungando de uma perspectiva de vida que não é solidária? Por isso que eu falo que quem está no poder hoje não é o problema. Quem está no poder está cumprindo o seu papel. Nunca mentiu, sempre foi assim. A questão é a estrutura de pessoas que nos cercam. E se a falta de solidariedade, porque quando você aceita que quem mata o outro tenha poder de matar, você não está sendo solidário. Quando a falta de solidariedade se ramifica cria raízes e se solidifica a ponto de ter o poder de decisão, não é porque a falta de solidariedade cresceu, mas é porque a presença da solidariedade diminuiu. O que eu, você e as pessoas solidárias que nos cercam estão fazendo para garantir que a solidariedade seja a maioria. que as pessoas que pregam essa liquidificação da humanidade, elas sejam envergonhadas no seu id, no seu ego. O que nós estamos fazendo para isso? Eu acho que esse tipo de reflexão nos obriga a mudar de postura, a comprar determinados debates na mesa do domingo, a olhar no olho de quem amamos e dizer o meu amor por você não é incondicional. O meu amor por você tem uma exigência e a exigência é esta. Isso é a solidariedade na prática, que não é tão fácil de ser cumprida. Cada escolha pressupõe uma renúncia e a solidariedade pressupõe algumas delas. Então, nós queremos convidar a você que está nos acompanhando a exercitar a solidariedade como algo naturalizado, como o Ubuntu, como algo necessário para a sua existência. Se nós não falarmos nesse tipo de tom, estamos naturalmente comungando com a realidade líquida e insegura da pessoa que está ao nosso lado. E aí não adianta no Natal fazer coisas legais, em datas comemorativas fazer coisas legais. porque o que você é não é medido entre o que você faz entre a semana do Natal e o Ano Novo. O que você é medido pelo que você faz entre o Ano Novo e a semana do Natal. Esse é um pouco do meu papo, gente. Obrigado por terem me recebido, tá bom? Beijo carinhoso para vocês. Tchau. Tchau.